Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. 12 fatos que você deve saber antes de Roland Garros. O Tênis nasceu na França. A versão mais antiga do esporte surgiu dentro dos monastérios franceses do século XII, que se chamava Le Salle. Dele surgiu o jeu de pomme, que usava as mãos para rebater as bolas. Divertido, o esporte se espalhou rapidamente pela França e no ano de 1400 chegou à Inglaterra. O uso de raquetes começou no século XVI. As primeiras quadras de tênis moderno na França surgiram na praia de Côte d'Armour, na Riviera. Estima-se que por volta de 1874. Mas afinal, por que sai? Por que cultivar a quadra de grama era muito custoso? Saibro é encontrado em jazidas minerais. Basicamente é constituído da mistura de argila, areia e pedregulho. É a rocha no início da decomposição. No Brasil, é comum encontrarmos saibro abaixo de camadas profundas de solo, que pode chegar a 30 metros. Uma quadra totalmente de saibro é raridade. Hoje em dia, o comum é se criar camadas de pedras na base para facilitar o escoamento da água. O saibro fica apenas na parte de cima da quadra. Roland Garros foi aviador militar. Sua grande contribuição foi criar um sistema revolucionário e se realizar ataques aéreos através do uso de metralhadoras nos aviões. Morreu em ação na Primeira Guerra, quando sua aeronave foi abatida no norte da França, em 5 de outubro de 1918. Maior nome do tênis feminino francês, Suzane Lenglan, faturou o título de 1926 em partida recorde. A final durou apenas 26 minutos. Ao todo, levantou 16 títulos em Roland Garros, sendo 6 de simples. Venceu o Imbodon outras 6 vezes. Faleceu de leucemia aos 39 anos. Num dos lances históricos de Roland Garros, o sueco Mats Villander devolveu um ponto para o argentino José Luis Klerk, contrariando até o árbitro. O detalhe, o lance era match point e a partida valia nada menos do que a semifinal do torneio. Eu disse ao juiz que não poderia ganhar daquela forma, afirmou Villander. O sueco então, de 17 anos, ganhou o jogo no lance seguinte e levou o título dois dias depois. Stefan Edberg e Boris Becker fizeram uma semifinal elitrizante em Roland Garros de 1989. Mais um ano depois, iriam protagonizar um feito inédito em qualquer grande slam. Cabeças 1 e 2 do torneio de 1990, ambos perderam logo na primeira rodada. Grandes marcas de precocidade marcaram Roland Garros na era profissional. Michael Chang surpreendeu o mundo ao conquistar o título de 1989, quando tinha somente 17 anos e 3 meses, superando, seguidamente, Ivan Lendel e Stefan Edberg. Em 1990, Mônica Seles assombrou o circuito conquistando Paris com apenas 16 anos. Seu primeiro troféu em Roland Garros veio diante da número 1 do mundo, Steph Graff. Em 2002, Richard Gasquet também fez história e se tornou o jogador mais jovem a disputar o torneio aos 15 anos e 11 meses. A norte-americana Altec Gibson foi a primeira negra a ganhar um torneio de nível Grandes Lã. A conquista inédita aconteceu em Roland Garros de 1956, um ano antes de faturar o Wimbledon. O último tenista a conseguir erguer os troféus de simples e duplas de Roland Garros numa mesma temporada foi o russo Eugenie Kafelnikov. O feito foi obtido em 1996, 28 anos depois da dobradinha de Ken Roswell. O húngaro Witzvangu Lias conquistou o prêmio de Espírito Esportivo de 1966. Ele poderia ter se tornado campeão por abandono, mas decidiu esperar 24 horas para que o adversário Tony Roche se recuperasse da lesão. Roche acabou levando o título. Ninguém jogou melhor sobre o Cyborg do que Chris Everett. A norte-americana não perdeu um jogo sequer, entre agosto de 1973 e maio de 1979. Sua série invicta atingiu 125 partidas. Nesse período, ganhou três vezes Roland Garros. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.